Hoje é domingo, você tá em casa tranquilo, já foi a missa logo cedo, né? Agora tá em casa, tem gente que tá almoçando. E domingo é aquele diazinho do Fanguinha Caipira, né? Uma comidinha especial, dá uma acarronada, você tá tranquilo aí? Eu vou trazer pra você durante o programa de hoje, assim, muitas atrações. Nós temos música internacional no programa hoje, ao som da viola, é, tem Caipira lá fora, também vocês estão pensando o quê? Tem música internacional no programa hoje, tem lançamento de disco, tem amigos que vêm pela primeira vez no programa, outros estão retornando. Eu quero começar, mandando um abraço pra você que está em casa aí, assistindo o nosso programa, e cumprimentar também o pessoal do auditório. Boa tarde, minha gente. Rapaz, quem vem respondendo, parece que eu tô sozinho aqui no auditório, né? Boa tarde, minha gente. É, ficou melhor assim, né? Nós vamos abrir o programa de hoje, trazendo uma dupla, eles vêm com uma música muito perigosa aí, viu? Cachaça e Mulher Bonita, ou dois trem perigosos, não é não? Vixe Maria, quando junta então aí, aí ninguém segura, né? Eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho, acompanhados pelo Edésio do Acordeon, Leonidio Etonizano, ao som da viola. Tem cachaça aí, se não vai pra mim, tem mulher bonita, me fazer o carinho. Cachaça e Mulher Bonita, tem a mesma tradição, a pinga vai pra cabeça, a mulher pro coração, por isso atualmente chama.